O que é que você foi fazer comigo? Me fez provar o meu, depois tirou Eu tento esquecer, mas não consigo Penso o dia inteiro nesse amor Na hora que eu acordo eu te desejo Na hora do almoço eu penso em ti A noite eu sinto falta do teu beijo Mas quando chega a hora de dormir Saudade vem e deita do meu lado em teu lugar E diz pra mim que mesmo que eu não queira eu vou te amar Saudade vem e deita do meu lado em teu lugar